E hoje tem pagamento da parcela de junho do Auxílio Brasil e também do Auxílio Gás. Glauco de Queiroz traz as informações para a gente ao vivo. Bom dia, Glauco! Olá, Mara! Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Hoje é o dia do pagamento do Auxílio Brasil para os beneficiários com o número de inscrição social UNIS-Final 9. As datas seguem o mesmo modelo do antigo Bolsa Família, ou seja, os pagamentos são feitos sempre, sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Os pagamentos de junho começaram no dia 17 para beneficiários com o UNIS-Final 1 e terminam amanhã quando será feito o pagamento para aqueles que têm o UNIS-Final 0. Lembrando que o valor mínimo do benefício é de R$ 400,00 e atualmente 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. As informações sobre o pagamento podem ser consultadas em dois aplicativos para dispositivos móveis. no aplicativo Auxílio Brasil e também no Caixa Tem, que é usado ainda para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Sobre o Auxílio Gás, Mara, o pagamento é feito às famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal e segue o mesmo cronograma do Auxílio Brasil. Isso quer dizer que as famílias, que os beneficiários com o UNIS-Final 9 recebem o Auxílio Gás também hoje. Neste mês, o valor é de R$ 53,00, o que corresponde à metade do valor do preço médio do botijão de gás de 13 kg. O benefício é pago a cada dois meses e nos cinco anos em que este benefício estiver em vigor, ele vai ajudar, vai auxiliar pelo menos ou mais de 5 mil famílias. É com você, Mara. Obrigada, Glauco.